Música Do lado esquerdo com o Jean Carlos Abusado o jogador da equipe do Batalha Tais Se eu não me engano é o número 8 Impulho Abusado Tá pedindo a falta lá e o juizão tá só assistindo Trabalhou com o Alex agora Tentativa, olha o Alex Opa Música 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 Gortês, passou por todo mundo. Vai sobrar com o Pimpolho. Olha a habilidade do Pimpolho aí. Pimpolho aí. Ele é habilidoso, né? O Pimpolho é bastante habilidoso. Valeu! Pimpolho! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal